Procon divulgou as pesquisas de preços de flores, vasos e chocolates para apresentar no dia dos namorados. Desde as unidades de botões de rosas até os vasos e buquês mais recheados, os preços podem ir de R$ 2 a R$ 150. A variação de preço dos buquês pode ir até 75% e dos vasos maiores até 200%. E o mercado oferece várias opções para todos os gostos e bolsos. Tem até novidade, como a rosa importada, que difere no tamanho e beleza. Rosilene, que tipo de flores saem mais no dia dos namorados? No dia dos namorados a procura maior é por buquê, por ser mais romântico. Por mais que a durabilidade seja menor, mas ele é mais romântico. A gente tem todos os jeitos e para todos os gostos? Todos os jeitos, para todos os gostos e todas as cores também. Porque tem aqueles que não querem declarar, que é apaixonado, então pega uma cor mais suave. Já nos chocolates, a variação pode ir de 9% a 500%, de um estabelecimento para outro. O coração de chocolate de 80 gramas, por exemplo, pode ser encontrado de R$ 2 a R$ 12. As cestas de chocolates, de R$ 20 a R$ 306. E as cestas são uma boa saída porque permitem que cada um escolha os itens conforme o gosto da pessoa. Ah, com certeza. Eu tenho a experiência de ver quando a pessoa recebe uma cesta, porque a gente faz entrega. E a gente vê no olhar da pessoa a alegria, o brilho de estar recebendo um carinho desse, né? E o bom da cesta é que pode variar no que coloca dentro dela? Não, você coloca, na cesta você pode colocar o coração, a flor, então tudo isso é prova de amor, né? Nada melhor para o dia dos namorados. Sim. É sempre importante fazer a pesquisa de preço antes de colocar a mão na carteira. E no dia dos namorados não importa o preço, e sim o amor. E no dia dos namorados não importa o preço antes de colocar a mão na carteira. E no dia dos namorados não importa o preço antes de colocar a mão na carteira. E no dia e da 책ira o preço antes de colocar o preço antes de colocar a mão na carteira. E no dia dos namorados não importa o preço antes de usar porque Celebr handful de Rose Ин weltest Frontier信 holders diese E no dia dos amores é o inteiro na .